Olha por onde anda aí, ó, ruim de direção. Seu corno! É corno, corno! Ó, cê é louca, é? Quem que é corno? Abre seu olho, vigarista. Ah, desgramada, cê vai ver, meu bebê não tá em carro dela, peraí. Pronto, encosta. Vai, trouxa. Vagabundo, bichuruca. Que isso? Fuga, meu, da fuga, da fuga, meu, da fuga. Isso, vermelho, vai, ele é bração, meu. Vou te mostrar quem que é bração. Nunca mexa com alguém do trânsito, a vida já te mostra isso. Vai, idiota, aí, ó, capota esse carro velho aí, ó. Toma! Toma! Vagabundo! Toma! Toma! Toma, briga de trânsito! Bala, Múrcia! Tem que arrumar o problema e briga de trânsito! Manda bala! Briga de trânsito, cê vai ver! Vem cá, ó, shibiu com cheiro de peixe! Vem cá, ó, shibiu de tilápia! Vem! Vem, shibiu de tilápia! Desce esse carro, seu vagabundo! Deve ter esse carro agora! Vem na mão, vem na mão, vem na mão! Vem, trouxa! Toma! Não corre não, agora você vai voltar aqui! Agora você vai voltar aqui, não corre não! Não corre não! Não corre não! Não corre não, mulherada! Vem cá agora! Bora, fedor de sovaca, chorume! Ui, seu vagabundo! Ai, shibiu de chorume! Toma! Toma, vou te mostrar a monobola aqui! Vai, vem cá, vou te mostrar a monobola! Vem! Seu monobola, vagabundo! Desce esse carro! Vem cá agora, briga de trânsito! Vem cá! Eu vou te pegar! Vem! Vai chamar a polícia essa! Bandido! Bandidinho de metingela! Vem cá que eu vou te mostrar o bandido! Eu vou me faz do teu carro! Eu não desisto essa noite! Você vai ver só! O seu pneu vai furar, seu vagabundo! Vem cá, eu não desisto essa noite! Não, você tá ferrada na minha! É, o que ela vai ver! É briga de trânsito! Briga de trânsito! Já fui falar que não presta! Canélia! É muito bração! Vai, mel de marola! Vem cá! Só vez escada, só vez escada! Vem cá, tomada de gorróida! Vem cá! Vem cá, ô... Cuide trombose! Agora vocês se lascaram! Agora você vai descendo aí! Acho que tem problema, mel! Não! Não! Ah! Ah! Agora você vai ver! Merda, tô energético! Vem cá! Vem cá agora que você vai ver! Ela tá armada, gente! Mel, girl power! Girl power! Girl power! Se prepara, hein! Agora! Não, vamos conversar assim não! Derrubar tá bem não, né? Se vagabundo! Corre, mel! Que isso, cara! Que coisa mais engraçada! Eu não tenho bala na arma, gente! Ela vai pegar meu carro! Pera aí, pera aí! Elas não vai longe não! Elas não vai longe não! Vou voltar pro meu carro, hein! Eu não entrei na água, gente! Porque se elas me der a cabeçada ali, eu vou morrer, entendeu? Pera aí! Elas não vai longe não, gente! Elas vão sair aqui ou do lado de lá? Elas vão sair aqui, hein! Cadê que eu vou atropelar as duas? Vem cá, desgramada! Meia hora de confusão, cara! Elas voltaram pro carro, macho! Elas é insistente, hein, cara! Elas vão saltar ali agora! Capotou, capotou! Canalha! Vem cá, vem cá, eu ia ser isso! Calvo safado! Eu ia ser... Ah, eu sei que tá aí! Eu não sabia que era essa a mel, não! Vai morrer! Vem cá, suas fornas! Vem cá ou não toma banho! Sua futriqueira! Vem cá! Vem cá, suas futriqueiras! Vai morrer hoje! Vai, acabou tudo! Vai, acabou tudo, trouxa! Vai, trouxa! Vem! Vem, eu não vou desistir! Eu vou tentar matar vocês nessa noite, eu não desisto! É agora, né? Prepara! Ela vai tentar mesmo a fuga, ó! Cês acham que eu vou desistir? Próximo! Próximo! Tchau! Vocês acham que eu vou desistir? Vai, canalha! É melhor sem descer! Monstro! É melhor sem descer! É melhor sem descer! Imaginal! É melhor sem descer! Eu não vou desistir! Desiste! Pede desculpa que eu paro de seguir! Eu vou jogar praga nele, meu! Vai jogar praga! Vai jogar praga! Vai jogar praga no teu pai! Pneu furado! Pneu furado! Pneu furado! Pneu furado! Oxi! Tomeu alé, viado! O que aconteceu? Eu vou fazer mandinga! Pneu furado! Pneu furado! Pneu furado! Sete vezes, pneu furado! Pneu furado! Pneu furado! Pneu furado! Pneu furado! Ajudou, meu! Ajudou! Vai, vai, vai! Ajudou! Agora é fuga! Agora é fuga! Direita, direita, direita! De beco, de beco! Ai, perdoe! Boa! Alguém entendeu? Eu não vi! Juro que eu não vi! Ô, bagual! Não atendi que eu tava seguindo aqui, cara! Eita! Ah, você mandou mensagem, pô! Uma mulher! Queria falar comigo? Queria falar comigo? Eu não entendi! Eu segui elas por muitas horas! Tomei uma fuga idiota aqui, cara! Não é possível! Que carro elas estavam? Elas estavam num carro meio cinzentado, cara! Parece um ásia! Será? Eu vou pegar onde ela fica! Será? Eu vou pegar ela e aquela amiga dela! Tem que dar um cacete! Quem que você falou que era? Era a Mel Polícia com uma outra! Mas vamos dar um cacete nela! A Mel tá me aprontando também! Vamos explodir o carro dela! Me manda naquela ponte da Civil lá! Eu vou lá! Tá bom! Beijo! Beijo! Que isso? Tomei uma fuga que eu não entendi! Alô! Bandidinho de minha tigela! Na fuga você não pega nunca! Seu ovo mole! Eu só não me equivale! Não sei que eu sou bonzinho, tá? Eu ia receber chumbo de volta! Tá achando que aqui é a milícia! É? Fala teu nome! Ah! Ela é da Polícia, cara! Pega nunca, Calvinho louco! Aqui é Polícia Civil, tá? Respeita a Polícia Civil! Bagual! Tá na praça, Bagual! Tá na região da praça ali! Pegou aquela rua da Vanilla! Lá me mostrou! Por chamada de vídeo aqui! Ligou pra me provocar, Bagual! Tá num carro cinzentado, cara! É um sedã cinzentado! Parece um... Escolhe uma rádio pra gente passar na calma pro outro! Escolhe uma rádio! Ah! 335! 335! Vou matar ela! Vai ver! Parece aquele carro ali, né gente? Mas trocaram o carro, cara! Pode trocaram o carro! Ô, Bagual! Oi, oi! Tô na praça! Elas desceram do carro aqui, cara! Era um ásias... Preto! Tá preto? Trocaram o carro! Elas estacionaram na praça o carro, cara! Ou roubaram o outro, ou estão na garagem! Goiando na garagem! Qual carro que tu tá? Eu tô na praça! Eu tô vendo uma mulher aqui, mas... Eu não sei se tá com cabelo, o que é! Tem uma loira de chuquinha aqui na praça, não é Melissa? Deixa eu ver! Não! Vou guardar meu carro aqui! Segue eu aqui, ó! Beleza! Bagual, olha a hora que... A falta que faz uma bala na arma, Bagual! Tem bala aí, cara? Tá sem bala? Tava sem bala, então eu tinha furado elas muito antes! Entendeu? Tava de ar aqui, mas não tem bala! Eu acho que é a outra, cara! Vamos lá! Eu não sei se é a verdinha... Parece a verdinha! É, deve ser a Karen! Deve ser a Karen! A Karen é malanda da camelissa! Que jeito que é essa Karen? É cabelo branco? Ela fala parecido com a verdinha! Ah, pode ser a verdinha! São a quadrilha! Eu tenho telefone aqui, ó! Fica de vídeo, só não mostra meu carro! Elas são da civil, cara! Vai lá na polícia civil lá! Tenta ligar de vídeo num cantinho! Eu acho que é de vídeo não mostra teu carro aqui, não, Bagual! Quero ver se tem coragem! É, me mostra onde você tá! Você me ligou aí? É! Tô aqui, calvinha louca! Manda a Locke aí! Manda a Locke aí que você vai ver! Vou mandar! Vou mandar! Bagual, tá numa residência lá pra cima! Ali é onde tinha festa, lembra? Por assim? Olha aí! Olha aí! Você vai entender onde é! Há umas duas dessas aí que tem umas festas! Eu acho que é até aquela festa que nós explodimos o carro! Mansão, mansão! Isso, isso! Vamo lá! Vamo lá matar! Bora ter pegado ela sozinha, né? Provavelmente lá deve ter uma acambada! Tá cheia de polícia! Ixi, mano! Mata ela de cima! Vai lá! Vai lá! Ela acha que eu não vou! Vamo embora! Vai lá! Vai lá que cê vai! Fizeram olé de ver, cara! Eu tomei um olé que eu não entendi! Eu vou até dar um replay depois! Eu segui elas 15 e 20 minutos de carro! Ó, mandou a Locke, cara! Ela mandou um brota! Aí ó, essa Locke aí ó! Vai pela rua de baixo ou pela rua de cima! De cima é melhor! Tem um helicóptero aí em cima, patrão! Vem, já deve tá passando! Ó! Vai pe... Agora ao invés de cê virar pra esquerda, vai na segunda aí ó! Em vez de nessa, vai na outra! Aí esquerda! Mais uma ainda, né? Não, não, não! Aí não! Não, não, não! Pra cima! Isso! Pelo morro! Ih, tem L lá ó! Olha lá ó! Por isso que ela mandou! Exatamente! Mas ela vai pegar elas andando sozinho, patrão! Tu vai ver? Se L aí tá mandado! Tá pelo morro aqui ó! Então ele vai ver nóis agora! Vai cair na negativa aí! Vai tomar tiro desse helicóptero aí! Aqui patrão! Aqui não vê nóis! Ela tá muito confiante, tá? Tá, tá! Já deve ter armado um cerco lá, cara! Calma aí! Eu tô estressado! Eu tô indo na emoção! Não pode! Calma patrão! Calma, calma! Ela tá sempre sozinha com aquela amiga dela, patrão! Sempre sozinha, tá? É? Sabia que ontem ela... Ela... Ela tentou me sequestrar com o jacaré? Rapaz! Se embolemo ontem! Ela tá toda diferente, tá? A polícia entrou no sangue dela, eu acho! Auei! Auei, auei, auei! Vambora daqui, cara! Vambora! 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 Vambora lá! Vambora! Vambora! Quer passar meio rápido lá ou é, B.O.? Vambora! Vambora esse meu cabelo aqui! Nossa, que isso? Desculpa, 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 gente Desculpa Que isso que aconteceu ali, gente? Loucura, tá? Tem 300 carros ali 300 carros, velho Precisa pegar elas, cara, mas agora é impossível Vamos ao que interessa Que eu tinha te ligado Aconteceu essa confusão aí, né? Concordo em gênero e grau, perfeitamente E agora, vamos matar aquelas duas? Vamos, vamos matar aquela engraçada Não, vamos passar no QG, eu tô com 30 E tu tá com 15 Bora Nada Aquela de cabelo rosa é de moto, né? É de moto, é GTM Deve estar rondando, hein, patrulhando Cara, eu acho que a ideia é ligar de vídeo de novo, viu? Boa, boa Mas faz o seguinte Desce do carro pra ela não ver a cor do carro Boa, pera aí Alô? Vamos resolver isso? Vamos estabelecer a paz? No estilo faroeste? Como que é o estilo faroeste? Como que é o estilo faroeste? A gente se encontra no lugar, puxa as armas O melhor é sair vivo Perfeito Só mandar a localização Vou marcar isso em breve Vou preparar Feito Aguardo Magual, acho que tá indo Deve tá indo pra mecânica, cara Ela tá na rua da mecânica Ou ela vai pegar a avenida Ou ela vai entrar na mecânica Tá achando que eu esqueci? Meu ódio não passa não, rapaz Quer chegar aplicando, patrão? Como é que vai ser? Não, não, vou tentar sequestrar E o pager? Eu não tenho Você tem? Ah, vamo lá Eu levei isso aí Você tem algema? Quebrada, já era Vai pegar a algema dela Isso aqui tem 50% de chance de dar certo 50% de chance de dar errado Tem que algemar os outros e levar só ela, eu acho Ó, eu vou com uma roupa aqui Não mostra as cores de meu rosto, hein? Fala ai Calma ai Forra é essa Que porra é essa? Que isso? Caralho Que porra é essa? Ah, é? Desce aí, desce aí, desce aí Calma ai, calma ai, calma ai Calma ai Calma ai Passa patrão Agora vai chamar a QRR e esse desgraçado Vamos furar o pneu deles, vai lá. Cuidado pra não dropar, hein. Põe o cinto. Vou atirar, hein. Vou atirar, bagulho. Pera aí, pera aí. Não, aguenta, aguenta. Deixa eu chegar mais perto. Vou pegar ela. Calma, calma, patrão. Calma, patrão. Eu vou chegar pertinho, confia. Dá na cabeça, dá na tampa, então. Batei um. Eu batei um. Será que eu matei ela? Boa. Dá muita polícia. Quer ralar do local? Não volta aí, não. Ali vai da polícia, não vai? Olha lá, olha o que eu matei ali, ó. Batei o pastor. Olha a polícia aí. Ela vai voltar pra salvar o pastor, hein. Vai. Vai por cima, bagulho. Ela vai voltar lá pra salvar ele, eu acho. Vai trocar o pneu? Vai com o mesmo carro mesmo? Não, vamos ter que trocar. Então para de trocar pneu, então. Vamos trocar de carro. Tá. Tem que tirar um coisa. Meti bala no pastor, cara. Matamos o pastor, cara. Eu tirei no passageiro, ué. Ela não estava no passageiro, será? Não, um ficou de azendo. Ué, um ficou de azendo. Tira guerra agora, tá? É isso, vambora. Tem o meu blindado, bagulho. Nossa senhora. Tem no toque? Tá feia a situação aqui. Nossa, vamos arrumar esse carro aqui, patrão. Pelo amor de Deus. É o carro que eu fui atrás delas, cara. Só que é blindado, né? Arruma pra nós aí, na agilidade. Deve estender aqui. Opa, doutor. Já passa o fixo, doutora. Precisa de pneu também? Não, não, moço. Tá bom. 500 reais no... 23,16. Só chegar aqui. Só chegar aqui. 23,16. Arruma pra nós aí, arruma pra nós aí. Tamo junto. Valeu, valeu. Mostra aí uma máscara aí. Agora eles vão ficar risco. Ó, uma das duas ali, dá pra tentar ligar, hein? 547-830. Você liga de vídeo, que ela deve estar com o meu contato salvo, já que ela ligou pra me provocar, você liga, nós já sai na trenheira e pipoca elas, vai fazer elas ir com a peneira. Boa, boa, boa. Ó, mandou mensagem pra mim aqui, ó. Ah, meu Deus. Respeita a civil. Ela tá com um bigode, cara. Que coisa impossível. Ela tá de bigode. Sim, ela tá andando de bigode pra me provocar, você viu? Ela tá com uma outra de cabelo branco, que é a que mexeu comigo. É a Karen. É a Karen. É a Karen, né? É a Karen, é. É, é. Tá com um maluco também aqui, que tem aquela tatuagem de faixa no braço. Vai, ó. 547-830. Anônimo ou direto? Direto de vídeo. Nada. Adams, 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 Adams. Vim, 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 vim. Bora, bora, bora. Vai, calma. O que ela falou? Ela só falou a Low e eu já desliguei, só peguei a Locke. Ih, ela vai correr de lá então. Vai que não tá tão longe. Carro, patrão. Carro da civil Estão na garagem, estranho, não? Fui de supetão, não Fui de supetão Vou pela rua de cima que você vê, tá? Dois carros da civil No mínimo seis policial Aqui será que não dá, Bagot? Acho que dá pra subir nas casas aqui, cara Ó, tem um policial correndo lá de cabelo branco Tá na frente do last train Mais um maluco, ó Dois policial na frente do last train Tá agachado, ó Tá cabecinha lá agachada? Cabelo branco e o cara, ó Só que a bala da pistola não pega lá Cabeça branca, é ela mesmo agora Isso aí é golpe, cara E eu quebro, cara Mas tem um GTM ali, ó Três policial, são três, ó Ó, mais uma correndo ao redor da viatura Ó lá, não chega, não chega A meu ali, a meu ali, ó Vamos descer, vamos descer E tem um L aqui em cima Será que viu nós? Será que o L viu nós? Não, não viu, mas deve estar cuidando Dá pra quebrar, cara Dá pra quebrar Passar quebrando, então, isso? Pau, 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 pau Mas devagar que eu miro certinho, né? Atirar de dentro do carro Dá um recolho danado, cara Pode ser bait, viu? Vai devagar Ó, carro, 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 carro Segue o carro Vamos botar aí Vou chegar perto, vou chegar perto Furou o pneu dessa vez Vai bater, ela, vai bater, ela Vai bater, ela, vai bater Uma pegou a direita Eu vou nessa aqui Furei o pneu O que é isso? Tele-transportou, velho Volta, 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 volta Por lá mesmo, carro Ai, caramba Já era, já era Já era, pode ir embora O carro dela tele-transportou É, o carro teleportou Foi pela rua do cassino, cara Furou o pneu Aqui, aqui, aqui Matei? Acelera, bagulho Boa, boa Matei mais um Vasta, 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 vasta Vasta, vasta, vasta L, L, L Você entrar debaixo de um túnel Isso, boa É o bagulho Ah, o caramba Sai complexão Sai, sai, sai Polícia ali, ó Vai quebrar Ela já viu, ela já viu Relaxa Não vou atirar Pro L não quebrar, não Às vezes é outra polícia Não tem visual Não atira Se for a turma dela Vai atirar Quer tentar entrar dentro da água Ou você quer meter fogo? Vamos que esse carro Aqui não dá pra dar fuga, não Então, o problema é entrar em contato Porque essa polícia aí é outra A que nós atirou é civil Tá Se eles entrar em contato Tem alguém atrás? Tem alguém atrás? Tem alguém atrás? Bom, ele vai passar a comunicação Ó, vou enganar o L Se eles zampar aqui, nós torta igual Agora Tá marcando Ele tá marcando Vai ter outro, será? Não, ele tá marcando uma entrada Enquanto a polícia faz a volta Mas a gente Antes dele fazer a volta A gente vai subir uma escada aqui deles Abandona o carro? Isso Depois a gente volta e pega Clicha, viado Tá bom, patrão Vai dar bom Que medo de dobrar Esquina dentro de perto Tenta, polícia Ai Se for capotar, é melhor dropar Bagual, vou atirar, hein Me rendo Desce, desce, desce Bora Tem que pular pro ponto de cá Pera, ó Não vou atirar, não É que mira Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí A gente podia matar A gente não quer matar Sai do carro agora Relaxa, perdi Tá Burro Trouxa você, rapaz Que é o Paulo, rapaz Nunca confia em Paulo Plínio Policiais Nunca confia em Paulo Plínio Boa, bagual É só polícia da resenha Se fosse uma polícia mais séria Eu não fazia aquilo ali, não Eu vi que é polícia Jogamos muito, chat Jogamos muito, cara Gente, o que foi isso agora, gente Eu acho que aqueles vídeos Na cidade de PVP E os vídeos que eu tô gravando No monitor Eu tava pensando em largar a mão De fazer, de gravar Diferente Mas agora Pensando bem, cara Acho que eu vou manter A gravação naquele monitor, tá Como é os polícia Que eu sei que não vai Não ia reclamar, gente Eu fiz ali A nossa Maracutaia, né Mas se fossem os polícia mais séria Eu nem ia fazer aquilo ali, não Pra não dar razão, né O bagual vai apontar um gritão Em 3, 2, 1 É um palo, rapaz É um palo, caralho Bate aqui, cara Fiquei sem reação, viado Fiquei sem reação Papo reto Papo reto Não vou falar nada, tá Não vou falar nada Só sei de uma coisa nessa vida Quando é 3, pede música Tira essa roupa Tira essa roupa Tira essa roupa aqui. Ficar com esse mais curto por um tempo. Alô? Eu acho que ficou bem evidente pra não mexer comigo, né? O senhor Paulinho, eu tô muito bem de pé, a Karen tá muito bem de pé, e a gente tá atrás de você. Tomou seu bico. Vocês são covardes, vocês duas, sabe o que vocês sabem? Vocês botam os amigos na frente e ficam na mala, que já caiu um círculo de vocês já. Mas vocês nunca caem, que vocês ficam na mala. Você me chamou pra Troia, falou que ia ser uma rivalidade sincera de velho oeste, e chegou a dilubá-la. Tem vergonha não? E mudar seu visual, tá? Se eu te achar, eu meto o tino. Vai ter mandinga na frente da sua casa, durante sete dias e sete noites. Prepara. Uma hora ela vai esquecer. Agora acho que tá muito quente, né? Deixa eu esfriar um pouco agora. Não, agora espera. Agora deve tá armando até plano, cara, pra pegar. Esse helicóptero voando aí igual psicopata. É. Esse helicóptero tá só na maldade. Ai, o que com uma briga de trânsito resulta? Ai, ó.